E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Nimas Flow HD Então, como vocês já sabem, o YouTube mudou as regras Então todos os vídeos serão de reação, rapaziada, reagindo As várias batalhas aqui junto com vocês Eu agradeço a cada um de vocês pelo apoio e pelo carinho Então, bora lá, rapaziada, bora, 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 bora E cada passe eu coloco minha alma, meu time, acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada Mano, você vai brigar na frustração Meu trio não era aquele que fala que é bem virão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Romarinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo Começou bem, cara, cara Rima de 10, 2, 1, rima É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round Uau 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 Quero ouvir rima de 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia Boa Que virou Deus, que você não entendeu Por esse motivo minha rima causa febre Realmente eu vim de reis e rainhas Mas não nasceu no trono, ele nasceu na plebe Eu sou da plebe também, só que na verdade eu faço improvisada Você falou que você era o povo da corte Por isso na batalha cê virou uma piada Eu não venho aqui apenas pra fazer média Minha vida é um filme de ação com barra tortura Aqui na minha frente cê não passa de comédia Eu não gosto de comédia, era de báfora inteligente Tiago Ventura também fez dinheiro com piada E onde ele me conta do palpite Onde tá quem sabe, foda, tá ligado Não quero saber se é piada Até hoje eu sei, você é como Chris Rock Piada, uma colocada, te custou tapa na cara Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender Você veio falar de tapa na cara Mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater Por isso que aqui eu faço mágica E na sua frente é abra cadabra Eu vou te bater Do que não é literalmente é uma pante a cada palavra Uma pante a cada palavra Nessa levada Não tem homem pra te bater Nem mulher pra te bater Porque a Lili já fez isso na semana passada Foda Foda E aí Aê, no papo reto, mas tava aqui no dialeto sincero, mas tava aqui no dialeto efêmero. Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha, ela apela contra a ruta sobre gênero. Não, cuzão, é rima, porque é uma sua improvisação. Você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima, isso é improvisação. Ele falou que a Nini veio me bater, realmente essa coisa veio acontecer. Só que por seu azar e a falta do seu sonho, entende, JP, que nunca vai ser você. O que você tá lá no tanque, pode falar? Porque você fala que você é o rei do tanque, você só é o rei do tanque quando o Johnny não tá. Fico pensando, meu mano, o que que aconteceu, que realidade, que ninguém inventou, que o farão é o rei do tanque, que esse é o rei do tanque, que ele ganhou e ninguém sabe quem ganhou. Valeu, eu sou a sombra do Johnny, tá de beboche? Acho que nem preciso completar o verso, vocês já entenderam que ele é a eterna sombrinha do horror. Uau! O que que eu falei pra vocês? Você ganhou 2015 e tal, ultrapassado a tua reduplex, sou eu que ganhei em 2016. É? Atual? Atual, 2016, meu mano, nem vou falar nada. Então atual quanto você, 2016, esse título de sua carreira tá atrasada. Eu não fico entendendo qual foi que é, meu mano. Tá ligado? Tá fudido. Levou o Catarina de pulsão, só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos. Só quando eu levo a família e os amigos, pelo menos eles me apoiam. Por isso que agora eu vou quebrar, se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipóia. Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos. Amigão, tenha esperança. Mas eu nunca ganhei batalha ficando hypano por querer agredir uma criança. Eu não agredo uma criança, meu mano. Quando eu agredir uma criança, eu vou tá batendo em você. E geral vai saber, porque contando o Dente, porra, todo mundo vai ver. Você fica falando de criança, agora no freestyle eu vou te mostrar pra não proceder. O moleque pode até ser criança, mas se ele mete a mão no mic, manda mais proxilado que você. Esse já não sabe. Esse assunto é uma mancada. Mas não foi isso que você tava falando nos histórios do Instagram na semana passada. Então presta atenção. Amigão, nem adianta acabar mancada. Faz o seguinte. Encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada. Olha a cirrada. Você quer defender o moleque? Por que eu sou arrombado? Virou advogado de Playboy? Virei advogado de Playboy porra nenhuma de onde você vai se fuder. Por isso que que me deixe o MC Fael nessa batalha agora você vai perder. Você vai agredir um menor? Tá ligado o moleque? Então presta atenção, deixa eu te falar. Se o rap é a união, tem um parágrafo de ficar tranquilo, meu menino. Eu vim aqui pra te salvar. Tem nada a vir mais gente. Tranquilo e calmo. Mata-se um velho com esse mic zurado. Se preparar, vai ser uma guerra. E hoje o seu peito é furado. Já vai tentar vir. Sem maldade e se empanha. Era um duelo de rimamento. Não deu que nasce e tirou a camisa. Em vez de mandar rima, vem passar vergonha. É desse jeito, o maluco te atropelo. Independente. Tira a camisa, eu tiro o MC do palco. Essa cena eu tomo de assalto. Uau. Uau. Mano, mano. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Junto é nóis, falou